Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que o grego é bom Menina, fica à vontade, entre e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa gata Me liga mais tarde, vem balada Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular Até o sol ganhar Gata, me liga mais tarde, vem balada Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular Que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Se você me olhar Vou querer te pegar E depois namorar Curtir o som Que hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, vem balada Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular Até o sol ganhar Gata, me liga mais tarde, vem balada Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular Que hoje vai rolar O自己 v smiling e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Chãrarararaora! Cata, me liga, mais tarde tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, bolar, até o chão gaiar Cata, me liga, mais tarde tem balada Tempo está rolima até de madrugada Dançar, bolar, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Cata, me liga, mais tarde tem balada Cata, me liga, mais tarde tem balada Se você me olhar Vou querer te pegar E depois namorar Curtição E hoje vai rolar Tchau 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 Tchau